Olá, aqui é o Louco por smartphones e vamos ao nosso teste de câmera Galaxy S20 FE, versão Qualcomm, né? O queridinho da galera, tá todo mundo vendendo aparelho pra comprar um S20 FE, né? Devagar com a dor, mas é um belo aparelho sem dúvida alguma pelo preço que tá sendo vendido. Antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, senta o dedo nesse like, meu irmão, depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram, nosso site de rifas, Poco M3 de 128GB, só R$10 a cota tá acabando, meu irmão, corre lá e faz uma fezinha. Nossa comunidade no Telegram, com fórum se você tá precisando de ajuda, cumpre venda nacional com anúncio grátis e aparelhos que já estão aqui no Brasil, e o nosso grupo de sorteio, se você tá no canal de cupons da comunidade, seja do WhatsApp, seja do Telegram, você vai lá toda semana e coloca a barra participar pra participar de sorteio de brindes diversos na nossa live, quinta-feira, 9h30 da noite, toda semana tem sorteio de brinde aqui, meu irmão, não é uma vez só não. E se você quiser se tornar membro e ajudar essa comunidade a crescer cada vez mais e ter acesso a tutoriais exclusivos de como comprar na China com segurança, que reclamar, tem tudo ali na receita de bolo do Diloquinho, a famosa receita de bolo Diloquinho, né? Sem mais, sem menos, já tá famosa. E Clube de Vantagens, que é o plano top, que a gente coloca lá todos os aparelhos que a gente pega aqui, pra analisar a preço de custo. Então vale muito a pena, fora o Mestre Gil lá, repassando aparelhos a preço de revenda, toda semana tem aparelho lá, meu irmão, vem pra comunidade. Bom, vamos seguir aqui, caminhar um pouco forte. Pra mim a tela tá boa, hoje o dia tá nublado, como vocês podem ver, mas a tela é boa, a tela é boa, não é uma tela de top de linha, mas dá pra ver bem, enxergar bem com a luz do sol. Mas repito, não é uma tela top de linha, a gente vai falar disso no review, mas é uma boa tela, sem dúvida alguma. Vamos caminhando. Lembrando que 1080p, 30fps, tanto na câmera frontal, quanto no conjunto traseiro, tá, e enfim, e no final desse vídeo, clipe de fotos. Vamos lá, vamos caminhar, pra gente poder voltar com a câmera traseira. Vou tirar aqui um monte de foto aqui no shopping, e colocar pra vocês aí no final, num clipezinho, pra vocês darem uma olhada, e vocês que vão avaliar, porque é a primeira filmagem que eu faço com esse aparelho. Nós vamos fazer outras filmagens antes dele ir embora, mas essa é a primeira, é inaugural. Talvez eu grave um boxe, dependendo de como ficar esse vídeo aqui, eu grave um boxe do Poco F3 com ele, e vamos ter um comparativo entre os dois aqui, né? E também pode rolar também, se vocês quiserem, um comparativo com a S20 Ultra, pra ver em que estágio tá essa câmera aqui. Vamos lá. Bom, vamos voltar com a câmera traseira. Bom, galera, voltando com a câmera traseira, vamos ver como vai ficar a captação, tanto na frontal quanto na traseira, a captação de áudio, e também a estabilização. Lembrando que eu recentemente fiz um vídeo do Poco X3 Pro, de teste de câmera, e o Poco X3 Pro saiu muito bem, ao meu ver, hein? Um aparelho muito interessante, pra categoria e pro valor incrível que ele tem. Vocês só procuram aqui dentro do canal da comunidade, vocês vão ter aí o teste de câmera do Poco X3 Pro. Vamos caminhando, caminhar mais forte, bem rápido, vamos indo. No final, o clipe de fotos, não esqueçam de compartilhar, de deixar esse like aí, compartilhe os vídeos aí nos seus grupos de WhatsApp da família, vamos trazer os loucos pra cá, tá? Todos os links da nossa comunidade estão na descrição do vídeo, vou deixar o link aonde eu comprei, tá? Lá na loja da Magalu, vai estar aí também na descrição, vamos dar aquela força pra comunidade, e se torna membro, meu irmão. Comprar com segurança na China, sabendo o que está fazendo, é só aqui na nossa comunidade. Vou deixar vocês com um clipe de fotos, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho